E aí galera, beleza? Fibat está aqui em voo, galera. Hoje estamos aqui com mais um jogo de terror chamado o Joe Sonâmbulo. Joe's House é esse jogo de terror onde nós vamos precisar cuidar do Joe, que ele é um sonâmbulo muito louco e assustador. Mas bom, olá Joe, eu vim aqui pelo seu trabalho, eu queria te ajudar. Você deve ser o Joe Bird. Aham, e eu sou o Joe Bessery. Rapaz, a gente é o Joe, então você é meu primo? Eu estava esperando por você. Você é a pessoa que respondeu pelos meus anúncios do jornal? Sim, eu preciso de alguém para me ajudar com a minha condição médica. Eu tenho essa estranha desordem de sono, aonde eu rolo para fora da cama. Ah, isso é normal, meu querido. Mas em fato, eu não só apenas rolo para fora da cama, mas eu rolo para fora da casa. Ok, aí começou a ficar estranho. Uma vez eu rolei, eu até comecei a machucar inocentes. Meu Deus, o meu trabalho, o seu trabalho é deixar que eu fique dentro na casa de noite, fazendo tudo que for necessário. Ok, por favor, entre. Ah, eu estou adorando esse jogo. O cara nem abre a porta. Fala, Joe. Estou aqui dentro, meu querido. E aí, como é que funciona esse negócio? Bem-vindo à minha casa. Ah, cinta-se em casa. Você pode começar a preparar a casa para a noite. O meu quarto está no andar de cima, próximo à direita. De noite, eu vou rolar para a porta principal e a primeira coisa que você quer fazer é barricar essa porta. Você pode pegar uma das minhas barricadas da garagem. Use o mapa e arraste para botar a barricada. Ok, mapa, barricada, porta. Ok, e a gente barrica a porta. Porta. Rapaz, beleza. Eu vou fechar essa porta aqui. Ok, está barricado. Mas, bom, galera, como é que funciona esse jogo? Basicamente, galera, precisamos cuidar do Joe. De noite, o Joe vai vir dormir e ele vai querer sair da casa dele. E, bom, o que a gente vai precisar fazer é remodelar toda a casa dele para criar, basicamente, um mega labirinto. Para que ele não vá lá para baixo ou que, pelo menos, demore o máximo de tempo possível até chegar à porta principal. A gente pode botar armadilhas, a gente pode deixar comida para ele atrás, mas o principal é a gente preparar a casa, galera. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Primeira coisa... Rapaz, eu escorreguei da escada. Primeira coisa é vamos subir aqui. Eu quero dar uma olhadinha na casa geral dele para também descobrir aonde que a gente pode botar a cama dele, aonde que a gente pode preparar aí uns desafios, uns obstáculos. Que nem a gente pode botar, ó, a cama dele talvez nesse quarto aqui. Porque, rapaz, eu estou achando assim, o quarto principal muito perto já da saída, galera. Não está, não. Você viu que eu dou uma escorregadinha na escada, ó? Parado, ó. Eu escorrego na escada, galera, mas tudo bem, tudo bem. Bom, o que a gente pode fazer ou também, outra coisa é, aqui nesse andar, a gente deixa, ó, tudo no canto do quarto, galera. Então, assim, ele vai acordar, o Joe vai ter que sair bem por aqui. Vocês estão percebendo, galera, que eu estou mudando aqui o mapa do quarto? Vocês vão ver logo, logo, quando apertar o M, como que vai ficar o quarto, galera. Eu só estou tentando fazer aqui, ó, meio que um caminho pra que ele não passe, né? Então, aqui, calma, deixa eu só... É, ó, olha como é que está, galera. Então, ó, o Joe vai acordar, ele vai vir pra cá e ele vai seguir o caminho que eu fizer. Então, eu quero que isso aqui, ó, fique bem pra cá, assim. Eu quero que isso daqui, ó, fique aqui. Eu quero fazer o labirinto direto no quarto dele, galera. Eu quero fazer, ó, coisa difícil pra ele, porque eu não vou deixar fácil esse homem sair dessa casa, galera. Calma, vem pra cá. Ok, eu posso até ligar a luz. Rapaz, posso ligar, desligar. Rapaz, ó, treco bonito, hein, galera. Dá pra ligar e desligar a luz à distância. Isso que é tecnologia. Tá, isso aqui, vamos deixar aqui no canto. Dá pra pegar essa pia, bota pra cá. Dá pra pegar um sofá, hein, galera. Hum, esse sofazão aqui é bom, hein. Tá, onde que eu posso botar o sofazão? Vou botar aqui, ó, bota aqui. Bom, eu acho que esse andar, galera, meio que tá bom, viu? A gente quer que... Calma, calma, calma. Dá pra ele passar? Eu consigo também... Consigo abrir coisa? Dá pra abrir gaveta, galera. Mas calma, calma, deixa eu tirar esse cesto daqui, beleza? Porque aí, ó, o Joe, ele vai ter que passar por aqui, né? Ele sai da cama, faz esse caminho e desce, certo? Mas uma coisa que eu quero fazer, galera, é testar a noite. Então, vamos falar com o Joe. Joe, eu acho que eu estou pronto pra começar a noite, viu, Joe? É... Vambora? Que tal a gente começar, né? Vambora, Joe? Ok, vamos primeiro inspecionar pra que seja tudo de acordo com o incêndio. Ok, sempre tem que ter uma passagem direto para a saída, em caso de incêndio. Vai lá, Joe. E aí, tá tudo certo, Joe? Ah, eu aprovei. Beleza. Ah, está na hora de ir pra cama. Ah, é agora... Shhh... Agora que começa o terror, galera. Rapaz, a música até muda, viu? E bom, eu tenho aqui uns pedaços de torta. Rapaz, bundão, hein, Joe? Vai dormir, meu querido. Ele vai seguir aqui o caminho. Beleza. Bundão do Joe rebolando. Ok, hein? Vá falar com o Joe na sua cama. Oi, meu... Oi, Joe, bebê. Ah, obrigado por trazer o meu remédio. Ah, eu vou dormir um pouquinho agora. Zzzz... É agora. É agora. Ai, meu Deus. Ele já veio próximo de mim. Ai, meu Deus. Fecha essa porta, fecha essa porta. Ai, meu Deus do céu, galera. Ok. Meu Deus, ele já está rolando para cá. Joe, sai daí, Joe. Não, 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 não. Fica na porta não, Joe. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sobrevive e deixa o Joe dentro da casa. Joe, 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 Joe. Cadê ele? Cadê ele? Joe, tá aqui uma torta. Meu Deus, ele foi lá para baixo e ele está vindo atrás de mim. Sai daqui, Joe. Sai daqui. Ok. Ele foi atrás da torta. Eu vou deixar outra torta aqui, ó Vem cá, Joe, você quer essa tortinha? É uma tortinha de limão, Joe Não eu consumi, não eu consumi Pega a torta, pega a torta Pega a torta e não toque em mim, não Será que eu consigo mudar a coisa agora? Talvez, não, eu não posso mover agora Eu queria botar um negócio aqui agora Ai, ele tá vindo, ele tá vindo Corre Ai, ele tá vindo ainda Vem, 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 vem Tá, falta pouco, galera Menos de 10 segundos Ok, ok, ok 10, 9, 8, 7 Não, Joe, ele saiu? Cadê ele? 5 Ai Ele foi pra fora, galera Ele conseguiu escapar Eu tomei um susto Mas vocês viram, galera O jogo é difícil Rapaz, Joe E aí, Joe Como que eu vou sair? Você terminou de arrumar a casa? Não, Joe Eu tô aqui pra fora Será que eu consigo entrar por trás, galera? Vamos tentar entrar aqui por trás da sacada Eu acho que era uma coisa que eu esqueci, né? Bloquear essa saída, né, galera? Eu acho que isso aqui que foi o problema Então, o que a gente pode fazer, ó Pega o sofá Dá pra levar pro primeiro andar? Será? E se eu botar, tipo Hum... Eu acho que não dá, viu? Mas, beleza A gente pega esse sofá E bota ele aqui, ó Pronto Não vai dar pra sair, ó Você não vai conseguir, viu, Joe? E foi por pouco, viu, galera? Por muito pouco Que a gente não consegue vencer esse Joe Tá, e aqui... Não, não, não Eu quero descer Eu quero descer, Joe Deixa eu dar uma olhada aqui O que tem lá embaixo Rapaz, ele também é meio assustador, né? Tá, deixa eu abrir aqui a portinha Ah... É a garagem Pera, tem mais barricada? Opa Eu vou usar esse stream aqui, viu? Tá, dá pra gente barricar o quê? Ah... Talvez... Barricar, tipo, a passagem da escada Talvez Não sei, galera Pra onde que a gente vai botar essas barricadas? Pera, essa barricada aqui é maior, hein? Essa barricada aqui é maior, hein? Cabe? Cabe nessa porta? Calma, 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 calma Tá, o sofá Volta pra cá A barricada maior Cabe na porta? Cabe? Cabe, 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 cabe Olha só Perfeito Perfeito Tá, Joe Por onde mais você consegue escapar, meu filho? Ó, eu bloqueei a passagem aqui Eu acho que outra coisa que a gente pode fazer, Joe É deixar, talvez Umas coisas aqui bloqueando a garagem Eu não sei se ele consegue escapar da garagem Mas só pra, né? Em... em... né? Só em caso de segurança Tá aqui bloqueado Ele consegue, eu acho, hein, galera Filha da mãe Esse, Joe, é um safado Vamos aqui, bloqueia Bloqueia A gente também bota umas coisas pra cá, ó Pra bloquear essa passagem Ok Peguei um pouquinho mais pra cá Belezinha Foi? Como é que tá? Ó, agora ele não vai escapar da garagem Beleza Tá, será que ele escapa também de janela? Janela era uma coisa que eu tava meio preocupado, viu? Mas, bom, outra coisa que eu vou botar É um meio... um laberinto aqui embaixo? Não, galera Eu acho que outra coisa que eu vou fazer, ó Eu vou é liberar espaço Porque quando a gente for fugir do Joe É, vai ser muito mais fácil a gente fugir Com espaço pra gente pular É, poder fazer as nossas... É, né Nossas peripércias Então, ó, minha gente Eu acho que estamos pronto Joe Eu acho que eu tô pronto, meu querido Pode inspecionar aí Pode, pode checar Tá tudo certinho aí, Joe Ah, bom, eu acho que tem uma violação do código de fogo Por favor, arrume alguma coisa pra que a gente possa sair em caso de incêndio É, deve haver pelo menos uma possível passagem para a saída Ok, ok Então, sabe o que eu vou fazer, Joe? Vamos liberar a garagem Será que a garagem é uma passagem de saída que ele quer? Eu posso liberar essa daqui, ó Será que é isso? Ou melhor, a gente pode liberar outra, né? Mas, Joe Testa aí pra mim, Joe É, você... Agora eu tô preso Joe, 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 Joe Você consegue agora, meu filho? Ah, testa aí, meu filho Eu acho que eu dei uma boa arrumada Inspeciona E aí, tá certo? Eu aprovo Boa, 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 boa Só que... Eu ia falar só que... Eu acho que vale a pena eu trocar Mas tudo bem Tá tudo certo A gente só não pode deixar ele ir pra garagem, galera Porque se ele for pra lá Outra coisa, eu poderia preparar aqui, ó Meio que um labirintinho pra ele passar, né? Porque se ele abrir a porta, minha gente Ele vai lá pra fora E ele vai ser solto pro mundo, viu? E não é isso que a gente quer Esse Joe aqui é um maníaco É um maluco Joe Tá na hora do remedinho, Joe Vem pra cá Joe, Joe, Joe Eu vim aqui dar um remedinho pra você, meu querido Tenha uma boa noite de sono Beleza? Vai dormir Enquanto isso, a gente sai correndo Sai correndo Sai correndo Sai correndo Ó Ai, meu Deus Não, 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 não Já desce, já desce, já desce Ó Que ai, meu Deus Ele tá rolando a escada Ok, ok, ok Calma, 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 calma Vem pra cá, Joe Ó Tem uma, tem uma, tem uma torta ali Rapaz, ai meu Deus Ele tá vindo Dá uma voltinha, dá uma voltinha Ele tá comendo a torta Joe, Joe, Joe 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 Ele me matou, galera Filha da mãe E bom, galera Estou aqui de volta Eu dei umas mudanças aqui na garagem Agora pro Joe escapar Ele vai ter que passar por aquela porta Passando esse caminho aqui Exatamente isso que eu tô fazendo Então, minha gente Eu acho que agora A gente tá um pouquinho mais preparado Fala aí, Joe Como é que você tá, meu querido Bom, como eu queria te falar, Joe Eu acho que a casa tá pronta Dá uma checadinha aí Pra ver se tá tudo certinho Se você consegue escapar Porque se tiver A gente vai embora Beleza Tá aprovado, galera Então está na hora O Joe está indo pra cama E agora é a hora Minha gente Até ficou meio bugado Aqui nessa passagem Mas tranquilo Abre a porta É, também tem isso, galera A porta também dá uma bugada, viu Então tem que deixar ela aberta ali Bom, Joe Você tá indo dormir, Joe? Meu querido Uma boa noite, Joezinho Sonhe com os anjinhos Beleza E por favor Não enrola, hein Sai correndo, sai correndo Sai correndo, sai correndo Sai correndo Sai correndo Fecha essa porta Acho que nem fechar a porta dá, né Ok, ok, ok Joe Eu vou deixar aqui, ó Uma, uma torta Vem cá, Joe Vem cá, vem cá, vem cá Eu vou ficar Não, Joe Eu quero você aqui, ó Deixei uma torta no chão Vai pra lá Isso, Joe Vai pegar a tortinha Vai pegar a sua tortinha E agora, Joezinho Isso eu boto é uma torta Lá em cima, hein, Joe O que acontece? Uma torta aqui, ó Ai Ai, ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Calma Fica pra cá Fica pra cá Eu tô aqui no seu quarto, Joe Volta pra cá, Joezinho Joe Joe, 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 Joe Joe Meu querido Joe Ei, ei Corre, corre, corre É agora, galera É agora Eu só preciso aguentar 15 segundinhos Corre pra cá Belezinha, belezinha, belezinha Vem cá Dez Não, 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 não Joe Vem pra cá, Joe Nove Oito Sete Seis Cinco Ele tá tentando passar Ele tá voltando Quatro Três Dois Ah, eu vou ficar preso Um É agora A gente conseguiu Tá de dia Não, mas tá meio de madrugada Joe Você tá aqui, Joe Ele tá no chão, galera Ele tá no chão Calma, calma, calma Eu preciso fechar a porta primeiro Fecha a porta Joe, tá tudo bem, Joe Você tá no chão, esticado Ah, ah Ah, aonde é que eu estou Ah Parece que você conseguiu Você Você me guardou aqui dentro Isso é muito impressionante Conseguimos, galera Mas, gente Eu vou estando esse vídeo por aqui Se você curtiu o jogo de terror Do sonâmbulo Deixa muito like, galera Que eu posso trazer mais um vídeo E não se esquece de ativar o sininho Pra não perder os próximos vídeos E um salve pro Joe, galera Falou Bate aqui Tchau Fui